Cadê os homens daqui? Só os homens, levante a mão. Só os homens. Os homens quando eu pergunto assim, ó. Os homens que gostam de prequito! Essa aqui é a lançamento do nosso CD, a mais nova fuleiragem lá do Rio Grande do Norte. Galera lá de trás tá participando numa boa, meu irmão, beleza. Essa aqui é sucesso, tá perdido em roupa, viu? E a fuleiragem é mais ou menos assim, ó. Dona Maria, a mulher do Zé Prequito Era um velho muito rico O parceiro é agricultor Todos os homens dele faz a festinha Que já virou tradição lá no seu interior Ele convida ali toda a macharada Aquela liderada vai também para dançar Quando começa a Maria lá na frente E o povo discutindo fica logo a perguntar Quando começa a Maria lá na frente E o povo discutindo fica logo a perguntar Cadê o Zé Prequito? Às vezes a brinquito Se o Zé Prequito A festa vai se acabar Cadê o Zé Briguinto? Cadê o Zé Briguinto? Se o Zé Briguinto a festa não vai prestar Cadê o Zé Briguinto? Cadê o Zé Briguinto? A falta de Briguinto a festa vai se acabar Tá começando agora A moçada da Evo de Vigogeno, vamos sim, bora Briguinto, 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 briguinto Ainda hoje, sem gajinho manhosa, viu? Vamos balançar Como a Maria, a moça do Zé Briguinto Ainda muito rico, faz o melhor que o topo Hoje, o sol do velho vai ter uma festinha Que já virou tradição lá no seu interior E a comida vale toda macharada Aquela mulherada vai também para dançar Tudo começa, a Maria vai na frente E o povo desfruta e te fica logo a perguntar Como é que é? Como a Maria vai na frente E o povo desfruta e te fica logo a perguntar Cadê o Zé Briguinto? Cadê o Zé Briguinto? Se o Zé Briguinto a festa não vai prestar Cadê o Zé Briguinto? Cadê o Zé Briguinto? A volta de Briguinto a festa vai se acabar Cadê o Zé Briguinto? Se o Zé Briguinto na festa não vai prestar Cadê o Zé Briguinto? Cadê o Zé Briguinto? A volta de Briguinto a festa vai se acabar Ei, meu garçal! Alô, jovem! Forçada da Sergipe F&E Tome, Briguinto! Vamos balançar, vamos balançar Dona Maria A volta dos abriginto O velho muito rico, o parceiro agricultor Todos os nomes dele fazem uma festinha E já viram tradição lá no Cedariú Eu não me dá ali, dona bachará Aquela milherada vai também para dançar O Nuno Mestre A Maria vai na frente E o povo desfruta e te fica logo a pergunta Como é que é? Como a Maria vai na frente E o povo desfruta e te fica logo a pergunta Cadê o Zé Briguinto? Cadê o Zé Briguinto? Se usa Briguinto a festa não vai prestar Cadê o Zé Briguinto? Cadê o Zé Briguinto? A volta de Briguinto a festa vai se acabar Calma, isso é uma produção A falta de brinqueta A festa vai se acabar Agora já acaba Dentro de cima pro chupone Brinqueta, brinqueta, brinqueta Brinqueta, brinqueta Boa santa, né? Andriane Oi, meu patrão Fala com força, velho Cê sabe o que aconteceu, Raí? O Zé Brinqueta pediu pra dar a voltinha do Fusquinha E eu disse a ele que pode vir Mais uma produção O meu Fusquinha tava com o Zé Radinho Fui lá do Tão do Zé Radinho Fui lá do Tão do a volta do Zé Radinho Depois da volta o novo todo comentou Esse Fusquinha fez sucesso que passou Depois da volta o novo todo comentou Esse Fusquinha fez sucesso que passou Chegando em casa Chegando em casa Eu fui pensar Fiquei em garagem Meu Fusquinha vai ficar Mas quando eu tenho uma boa visão Essa bolinha ofereceu sua galinha Mas quando eu tirava Ela mentia E eu mentia, nega Ela tirava Quando eu tirava Ela mentia Na sua garagem Meu Fusquinha todo dia Quando eu tirava Vai lá, tem um pau, vai É do Rio Grande do Brasil Quando eu tirava Quando eu tirava Ela mentia Na sua garagem Meu Fusquinha todo dia Passa a primeira Passa a segunda Passa a terceira E meu Fusquinha nada Até pensei que ele estava Em pouco morto Meu dia 4 Ele pegou Meu Fusquinha Até pensei que ele estava Em pouco morto Meu dia 4 Ele pegou Meu Fusquinha Não é isso Como eu tirava Ela mentia E eu mentia Ela virava Quando eu tirava Ela me tirava Com a sua garagem Eu tinha todo dia Quando eu tirava Vai lá, tem um pau, vai Balança a França Com a mesa do sonho Alô, vou te receber Eu mentia Olha a verdade É do Ceia Rodaqui ao vivo É do Rio Grande do Brasil O meu Fusquinha tava Todo zeradinho Fui lá botando Uma volta No bicho Balança O meu Fusquinha tava Todo zeradinho Fui lá botando Uma volta No bichinho Depois da volta O povo todo comentou Esse Fusquinha Foi sucesso que passou Depois da volta O povo todo comentou Esse Fusquinha Foi sucesso que passou Chegando em casa Eu fui pensar Em que garaje Meu Fusquinha vai ficar Mas como eu tenho Uma boa amizade Essa amorinha ofereceu Sua garagem Quando eu tirava Ela me via E ela me via Ela me via Ela tirava Quando eu tirava Ela me via Nossa garagem Meu Fusquinha todo dia Quando ela tirava Olha uma balança Ela me via E ela me via E ela me via Quando eu tirava Ela me via Nossa garagem Meu Fusquinha todo dia Passa a primeira Passa a segunda Passa a terceira E meu Fusquinha nada Até pensei que ele estava Em todo mundo Bebi a quarta Ele pegou E meu Fusquinha nada Mete a primeira Mete a segunda Mete a segunda Mete a terceira E meu Fusquinha nada Até pensei que ele estava Em todo mundo Bebi a quarta E ele pegou Pegou Quando eu tirava Ela me via E ela me via Ela me via Ela me via E ela me via Nossa garagem Meu Fusquinha todo dia Ela me via Quando eu tirava Ela me via Ela me via Ela me via Ela me via E ela me via Ela me via Ela me via Boa, doutor, 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 doutor. Eu fui comer um doce na toda jaquatina Doce na vaquete, só muito foi doido Essa frega desse vídeo, não deixa de doer Eu quero mostrar pra você Que dovidente, tá acontecendo Que dovidente, tá acontecendo Aqui dovidente, tá acontecendo Aqui dovidente, tá acontecendo Agora que pega pra arrancar Eu não E pega pra curar Eu também não E o que é que tá sentindo a joia? É dor E nós estamos dovidentes Aqui dovidente, tá acontecendo Aqui dovidente, tá acontecendo E a luz da praça Aqui dovidente, tá acontecendo Aqui dovidente, tá acontecendo E fome, fome Cadu, porra, e delicioso É lá do Rio Grande do Morte Essa é a roca do Rio Grande do Morte Tá lançando, é? Ai, que metaleira, tá acontecendo Ai, que metaleira, tá acontecendo Vai, que metaleira, tá acontecendo Aqui dovidente, tá acontecendo Eu fui comer um doce lá na cama já quenta O doce tava quente, só me deu foi dormir Só pra agradecimento, não deixa me doer Eu vou arrancar e vou mostrar pra você ver Aqui do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro Aqui do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro Aqui do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro Ora que pega pra arrancar, eu não E pega pra curar, eu também não E o que é que tá se desarrotado? É dor Aqui do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro Aqui do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro Aqui do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro Aqui do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro Aqui do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro Aqui do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro Aqui do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro Puxa o bala e baixo o velho Olha o balançado da cordeira E tá chegando mais sucessão Esse defeito grande, macho O cabalete sem corpo levanta mais A lascada A lascada, a lascada é a sua mão A lobo de cede, macho, você tá deixando Cabalete sem coração Quando o cabra fica velho e acorda assim A das pedras fica cruzada, o corpo não aguenta Ele lembra que um soldado no seu tempo de rapaz E com que era teu bolso, não vim pra maracá Cabalete do reino namorando no corpo e eu não Ele diz que já foi contente, mas hoje você vai A tomada do remédio, só lhe pode ser decida Ele quer de qualquer jeito levantar a parecida A corda parecida, levanta a parecida Não me faça ver com ele, me dê um sinal de vida A corda parecida, a corda parecida Não me faça ver com ele, me dê um sinal de vida A corda parecida, levanta a parecida Não me faça ver com ele, me dê um sinal de vida A corda parecida, levanta a parecida Não me faça ver com ele, me dê um sinal de vida E essa é a bolsa, meu querido Vamos avançar aqui o negócio, amor Alô, França, alô, França, você vem Vocês tão assim, macho, é Não precisa nem ser que ele te faz Quando o cabra fica velho e a corda se arrebenta As pernas ficam cansadas, o corpo não aguenta Ele lembra igual saudade do seu dedo de rapaz Vem porque era fofo, se não lhe faltava gás Quando vê o amor em um sinal de vida Ele já foi contente, mas hoje não sei mais não A tomada do remédio, só lhe pode ser decida Ele quer de qualquer jeito levantar a parecida A corda parecida, levanta a parecida Não me faça ver com ele, me dê um sinal de vida A corda parecida, levanta a parecida Não me faça ver com ele, me dê um sinal de vida A corda parecida, levanta a parecida Não me faça ver com ele, me dê um sinal de vida A corda parecida, levanta a parecida Não me faça ver com ele, me dê um sinal de vida E a moça, meu querido A merda também tá assim, viu, eles? Vai dançando, hein? É lá do Rio, pra me matar, todo o Brasil É felicismo, tem pressão E a merda também na cultura, hein? Quando o cabra fica velho e a corda se arrebenta A espada fica cansada, o corpo não aguenta Ele lembra e consaltado do sinal de rapaz E ela tocou, se não lhe faltava gás Quando vê uma morena no corpo de violão Ele diz, já foi bom denso, mas hoje não sou baião A tomada do remédio, só lhe pode ser decida Ele quer de qualquer jeito levantar a parecida A corda parecida, levanta a parecida Não me faça ver com ele, me dê um sinal de vida Não me faça ver com ele, me dê um sinal de vida A corda parecida, levanta a parecida Não me faça vergonha, me dê um sinal de vida A corda parecida, não me faça ver com ele, me dê um sinal de vida Olha o balançando, vai Vai balançando, meu negócio é bom Alô, Bruce Vai balançando, meu negócio é É o balançando, meu negócio é o Rio Grande do Norte Álvaro, batom o Brasil E é mais sucesso, cheguei Olha a metadeira, meu patrão Vai balançando, vai É a metadeira mais afimada do Brasil É Berguinho contra o Bet João Castiglino, sai, salto E Ronaldo, sai, salto Quem não sai, salto Olha que fuso ele Vai de saculejo, tá Ai, 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 ai Tô ligado Ela é da Bracela, se rela Meu olho doendo, o cara é o Rio Grande do Norte Uma salva igualidade Fuso ele Vai de saculejo, tá Ai, 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 ai Tô ligado Ela é da Bracela, se rela, meu olho do Norte Não duro, tô duro Tá me prendendo, seguro Tá saindo do pecar Não duro Ela se apega E sai, não estou Não duro Não duro Não duro Tá me prendendo, seguro Tá saindo do pecar Não duro Olha o pessoal, aí Eu sou o archo Ela é da Bracela Tá ao vivo Balançando, balançando Tchau, tchau 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 Arroça o nó aí, arroça o nó Vamos embora Valeu! E a gente Ele é demais ou não é? Palmas pra ele Gato, eu vou te dar um CD Vai lá no nosso amigo Bolinha CD Apenas cinco reais, viu? Bolinha em capacete CD Você vai lá na mesa de som Eu vou te dar de presente, tá bom? Valeu! Valeu, Alacaju! Basta o palminho assim Pra gente encerrar bem gostoso assim Enquanto o Maurício não voltar Vou chamar a Patricinha Pra não encerrar Se a galera perceber Que ele gasta mais do que você Quanto o Maurício não voltar Não soma a Patricinha pra dançar Se a galera perceber Se o Maurício nega, senhor Ei, 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 ei Essa é a roda da luta do meu amigo O meu amigo é você Ei, 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 ei Alô, negão Alô, negão Alô, eu Arroz Alô, Evandro Vamos balançar meu patrão O nosso amigo Marinho Pronto, só na cinco cara dez Sergipe, é vinha, pode chegar Arroz Essa mulher tem um jeito diferente Quando ela olha pra gente E dá vontade de me pegar Seu rebolado, vem lá Casado de dama De forte coração Meu doido pra beliscar Essa mulher tem um jeito diferente Quando ela olha pra gente E dá vontade de me pegar Seu rebolado, vem lá Casado de dama De forte coração Meu doido pra beliscar Toda vez que eu a vejo Bate-o, 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 bate-o De forte coração Que o bicho vai pegar Agora a pétala Vai passar a mão Bate-o, 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 bate-o De forte coração O peitinho dela desce É marrimbaço Negão, é marrimbaço Negão, é marrimbaço Que o bicho vai pegar É marrimbaço Negão, é marrimbaço Negão, é marrimbaço Que o bicho vai pegar Toda vez, toda vez Bate-o, 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 bate-o De forte coração Agora a pétala Vai passar a mão Parto logo com o ataque do biquinho dela, desce É marrimbaço, negão, é marrimbaço Negão, é marrimbaço Que o bicho vai pegar É marrimbaço, negão, é marrimbaço Negão, é marrimbaço E o bicho, um gol Recebe em cima, vira do Rio Grande do Norte Pra todo o Brasil Alô, Marinho Essa mulher tem um jeito diferente Quando ela olha pra gente da ruta de dilega Já vem ao lado, vem lá com essa multidão Mas tem um forte coração que é doido pra mim, diz que é Essa mulher tem um jeito diferente Quando ela olha pra gente da ruta de dilega Já vem ao lado, vem lá com essa multidão Mas tem um forte coração que é doido pra beliscar Toda vez que é uma mespa do forte O dedo de paixão maluca Agora pedo pra passar a mão Parto logo com o ataque No joelhinho É marrimbaço, negão, é marrimbaço É marrimbaço, negão, é marrimbaço Que o bicho vai pegar Toda vez que é uma mespa do forte O dedo de paixão maluca Agora pedo pra passar a mão Parto logo com o ataque Já tô na coxinha É marrimbaço, negão, é marrimbaço Que o bicho vai pegar É marrimbaço, negão, é marrimbaço É marrimbaço, negão, é marrimbaço Que o bicho vai pegar Toda vez que é uma mespa do forte O dedo de paixão maluca Agora pedo pra passar a mão Parto logo com o ataque A banda para Tá me rodando E puxa o pão, desce Esse é o balanço gostoso do pão Boa balança É bom, esse é bom, viu Olha o balanço, vamos embora Alô, Adriana, aí Pode chegar, pode chegar, pode chegar Você merece os parabéns Dá pra ir, meu peixe Tá com palma, galera Olha o balanço, viu, cara É passivo e atenção, é Minha mulher saiu pra dançar E tem que ficar com os almeis das crianças pra ela Tá aqui pra ela, tá aqui pra ela Tá aqui pra ela, tá aqui pra ela, que pra ela Tá aqui pra ela, tá aqui pra ela Tá aqui pra ela, que pra ela, que pra ela Tá com palma Vai lá, meu sangue, meu sangue, vem O meu patrão quer que eu trabalhe no outro dia Pagar numa mijaria, eu não sou o escarro dele Tá aqui pra ela, tá aqui pra ela Tá aqui pra ela, que pra ela, que pra ela Tá aqui pra ela, tá aqui pra ela Tá aqui pra ela, que pra ela, que vem Tá com palma Olha a metade, ela é mais alta, que vai lá no Brasil Tá aqui pra ela, que pra ela, que pra ela Tá aqui pra ela, tá aqui pra ela Tá aqui pra ela, que pra ela, que pra ela Olha a metade, ela é mais alta, que vai lá no Brasil Eu empregado, trabalhando só de dia Que perda de vida, que aumentou no salário Tá aqui pra ela, tá aqui pra ela Tá aqui pra ela, que pra ela, que pra ela Tá aqui pra ela, tá aqui pra ela Tá aqui pra ela, que pra ela, que pra ela Tá com palma Alô, França, Mercadorinha Alô, Lourinha, CB Vai, 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 vai O meu vizinho começou a virar a mão E já mostrei o meu portão E eu não sei qual é a dele Tá aqui pra ele 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 Tá, opa Vai, vai dançando, vai É do Rio, é do Norte Vai, bora, Lourinha Minha mulher saiu pra dançar porra E quer que eu fique casalhando as crianças pra ela Tá aqui pra ela Tá aqui pra ela Tá aqui pra ela Tá aqui pra ela, que pra ela Tá aqui pra ela Tá aqui pra ela Tá aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, vai Vai balançando, vai O meu padrão quer que eu trabalhe no dito E apagar uma mijaria, eu não sou o escravo dele Tá aqui pra ele, tá aqui pra ele Falcado, tá aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Balança, vai Olha a minha tarela balançando, meu padrão, vai Minha empregada que só usa saia curta Mostra tudo e reclama seu olho pra perna dela Tá aqui pra ela, tá aqui pra ela, tá aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Tá aqui pra ela, senhora, tá aqui pra ela, tá aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Balança, vai Meu empregado, trabalhou sem queijaria que é fera Tá aqui pra ela, 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 tá aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela, tá aqui pra ela, aqui pra ela, tá 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 Tá aqui pra ele, tá aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele. Tá com pau, vai! Alô, Machulinho, arregaça esse negócio aqui agora. E pra pra fora! Olha a metalera balançando! É a metalera mais atacada do Brasil. Vai balançando, vai balançando, vai! Tá chegando mais sucessão! Pra você balançar! Vamos se balançar! Depois da corrinha, aí vem a prima dela cheia de besteira. Cadê o bris, mulher? Essa aqui é a nossa, é a puleira que é pra balançar. Vamos balançar, Aracaju! Móxima em qualidade! Eu tenho um amigo, ele é um cara legal. A namorada dele é quem é beijinha de paz. Se chama pra ia pra... Ai, eu tenho medo! Tomar o maninho de rio! Ai, eu tenho medo! E volta de piscina, vai! Ai, eu tenho medo! Ô, bichinho, dê, 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 dê Aí vem o dedo 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 Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte amor Ninguém nascerá Essa é a rodada ao vivo pra você curtir E ouça alguém Me diz que você Sem querer, meu corpo me Te chastou pra não pegar E afinal, te entendo Não faz mal E você sabe que eu te amo Nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos É bem no modo superar Eu sou bispo de um mal Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte amor Ninguém nascerá Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão E por quantas vidas passar É tão forte amor Ninguém nascerá E essa é a rodada ao vivo pra você curtir Vem balançar 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 Eu te quero cheio de amor Vem balançar Vem balançar Vem balançar Vem balançar Vem balançar Você me prendeu Vem balançar Vem balançar Sempre ao meu lado Sentiu Quero te abraçar E te amar e amar Eu não sei viver Com a tua ausência Você me prendeu No laço de amor Eu não sei viver Com a tua ausência Você me prendeu No laço de atins E agora vem Se quero do meu lado Agora vem Descompassionada A noite tá linda E a lua dos namorados E agora vem Se quero do meu lado Agora vem Que estou apaixonada A noite tá linda E a lua dos namorados E agora Eu te quero do meu lado Vem Que estou apaixonada A noite tá linda E a lua dos namorados E agora Eu te quero do meu lado Vem Que estou apaixonada A noite tá linda E a lua dos namorados E na minha galera Chuca, tigre no sax Berg no cancete Ronaldo nos separados Errou! Abra as pernas Que é mais um do nosso terceiro cenário Mandalaça, mandalaça Alô, Maria, Alô, Ju Mandalaça, mandalaça Alô, Maria, Alô, Ju Fala que abri as pernas Tá no centro de cima dela Abri bem as pernas Tá no centro de cima dela Não vai dar nada disso Que você que está dançando Não vai dar nada disso Que você que está dançando É da bicicleta que eu estou parando É da bicicleta que eu estou parando É pra dançar Pode balançar, pode balançar Aracaju, mandalaça Olha que mete o dedo Tá uma mexidinha Mete, mete, mete o dedo É da barranadinha Não vai dar nada disso Que você que está dançando Não vai dar nada disso Que você que está dançando É do telefone que eu estou parando É do telefone que eu estou parando É bom demais! É do telefone que eu estou parando 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 Não vai dar nada disso Que você que está dançando Não vai dar nada disso Que você que está dançando Daí é do telefone que eu estou parando É daí é do telefone que eu estou parando É do macarrão que eu estou falando É do macarrão que eu estou falando Tira a camisinha, dá uma chupadinha Tira, tira a camisinha, dá uma chupadinha Não é nada disso que você já pensou Não é nada disso que você já pensou É do macarrão que eu estou falando É do macarrão que eu estou falando Me chupa, você quer me chupar? Cachorra, balaça, balaça Olha aqui, abraço, meu braço É praça, balaça, balaça É do macarrão que eu estou falando Tá junto, balaça, balaça Não é nada disso que você já pensou É daquela coisa que eu estou falando É do macarrão que eu estou falando Olha aqui, abraço, meu braço Tira a camisinha, dá uma chupadinha Tira, tira a camisinha, dá uma chupadinha Não é nada disso que você já pensou Não é nada disso que você já pensou Na minha língua que eu estou falando É de cima que ele está puxando Olha a balaça Você é uma balaça É daquela coisa que eu estou falando É do macarrão que eu estou falando É do macarrão que eu estou falando É do macarrão que eu estou falando Eu não sou da minha filha Na sua pele não, não fuma Não fuma, não fuma, não fuma, eu estou falando Tira rai, tira tudo de mulher Não pode ver Um rabo de saia Eu tenho um amigo que é difícil de entender Mas se tornando a bola e parra Tô trazido a de novo Trabalha na gataia, basta se brinco Se entalha se pegando e sai a garilha E cavalo e diga, chupindo desse amigo Caramba, tu tirou Se remolhamos de dar para a sua defeito Sobre a sua cerveja, ele faz outra careta E o meu estado canadre é leilês Ele não bebe, ele não foge Ele não bebe, ele não foge Ele não bebe, ele não foge Caramba, 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 caramba Cida, 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 tudo tem mulher Não pode ver, o rabo de saia Caramba, caramba, caramba E o meu estado canadre é leilês Ele não bebe, ele não foge Ele não bebe, ele não foge Caramba, caramba, caramba Se dá tudo de mulher, não pode ver Por a modesta Vamos balançar, vamos balançar Eu tenho um amigo, um lugar difícil de entender Só nada pode ir para, não precisa de dever Tá sempre muito alegre, corria de ativismo, ela se vê A banda encerra, a galinha, o lago, o piso A gajumina desse amigo, tem hora que perturba E pés que ganhei, ele lá comigo, arruma Se eu mereço um cigarro, ele faz outra carreta Lá no canto ele quebra Esse é o Adriano Ele na pé, me na fuga, me na fuga, me na fuga Me na fuga, me na fuga, me na fuga Se dá raia Se dá tudo de mulher, não pode ver Por a modesta Vamos balançar, vamos balançar Quem gostou, dá o grito Puxa o mão É, dá balançar, dá gota, sério Meu beijo foi batendo o céu na boca Pegou bem no paladar Ai, minha cabeça deu uma boca rodada e vira roupa E ao encontrar o dia em paz Ai, minha cabeça deu uma boca rodada e vira roupa E ao encontrar o dia em paz Com o beijo foi batendo o céu na boca E resta o dedo do coração Jumando o chororô É uma solidão Com o beijo foi batendo o céu na boca E resta o dedo do coração Eu gosto quando o corpo fica doido E saio buscando o prazer Ai, minha cabeça deu uma chuva e desejo Mas primeiro eu vou te beijo Pra depois me dividir Ai, minha cabeça deu uma chuva e desejo Mas primeiro eu vou te beijo Pra depois me dividir Me deixaram mais Churro, chororô Nunca mais solidão Peguei o banho do céu na boca E resta o dedo do coração Churro, chororô Nunca mais solidão O beijo foi do céu na boca E puxou o mar em meu barulho Esse é o mar em meu barulho Pode ser Sai a rodada Pode balançar, pode balançar Vai Eu penso quando o céu na boca Eu penso quando o céu na boca Peguei o banho do balançar A minha cabeça deu uma louca Roda de tira a roupa Além do meu dia A minha cabeça deu uma louca Roda de tira a roupa E além do meu dia Churro, chororô Nunca mais solidão O beijo foi do céu na boca E resta o dedo do coração Churro, chororô Nunca mais solidão O beijo foi do céu na boca E resta o dedo do coração Eu penso quando o corpo fica afoito E sai busca do prazer Aí eu me desmancho De desejo Primeiro eu vou de beijo Pra depois me lhe ver Aí eu me desmancho De beijo pra primeiro De beijo pra depois me lhe ver Churro, chororô Nunca mais solidão O beijo foi do céu na boca E resta o dedo do coração Churro, chororô Nunca mais solidão O beijo foi do céu na boca E resta o dedo do coração Churro, chororô Nunca mais solidão O beijo foi do céu na boca E resta o dedo do coração Churro, chororô Nunca mais chorou Nunca mais chorou Nunca mais chorou Um beijo quando chà na boca Amém,ports amém, railroad Pau, Dênis Vamos, sai que o negócio é o do Rio Grande do Norte Pra todo o Brasil Mais uma produção Zazazora e Recordes Na minha casa tá sobrando espaço Guardei mil pedaços Eu levei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra porra na parede Eu vou plantar e vender Na minha casa plantar andar A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse frente você bota as unhas de pena Nosso amor não demora e o água acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse frente você bota as unhas de pena Nosso amor não demora e o água acontece Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Eu não vou lançar no acordeon É Bênis Silva puxando palco É Bênis Silva puxando palco Balança minha amiga, vai Lhe mandando acusado Não vou ter pressão Isso é bom Na minha casa tá sobrando espaço Nosso amor não demora e o água acontece Pode vir de pânico e amor Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Tá com o pau Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Tá com o pau Balança, vai Alô, bolinha, CB Alô, França, minha joia Vai, fazendo o som, vai Sa, 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 sa Ficou, dicas Pô, me vir de pânico e amor Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Pode vir de pânico e amor Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Tá com o pau E é de malicuia que a gente vai E é o sucesso da peça de roupa que tá sacudindo no Brasil Essa aí é a rodada, meu patrão E é o mais sucesso Chega lou Alô, Raí Alô, Raí, minha joia Tá com o pau Alô, moçada lá de Itapora, que eu não ajudo Alô, Raí Vamos balançar Ah, se eu tivesse um arraio Alô, França Simbora, Marinho Me chamam de baixa Me dizerem de ver Não me chamam pra dançar Meus amigos se amassam Mulherada me despeça Ninguém quer me namorar O problema é que eu sou liso Quero ver acontecer Se o dia eu enriquecer Tudo vai vir atrás de mim O problema dessa hora É que eu vou te dispersar Tudo vai vir atrás de mim O problema dessa hora É que eu vou te dispersar Sou doido pela morena E morrer não tenho dinheiro Ela diz que eu não me quero Diz que sou um vagabundo E que não tenho futuro Para dar a uma mulher Isso é papo de patricinha Porque se eu fosse rir Você ia me querer Uma coisa eu te prometo Vou ganhar muito dinheiro E vou empuxar você Uma coisa eu te prometo Vou ganhar muito dinheiro E vou dispensar Se eu tivesse uma ralhuca Você vinha atrás de mim Se eu tivesse uma ralhuca Se eu me vesse uma boa Tu ia gostar de mim Como não tenho dinheiro Você quer me dispensar Eu tenho toda a certeza Se eu tivesse uma ralhuca Você ia até pintar Eu tenho toda a certeza Se eu tivesse uma ralhuca Você pintava A metalena mais gostosa Do Brasil Alô, joia, alô, maria Marcelo, nascer A gente me envia Mano, 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 sal Alô, sim Me chamam de barzinho De liseira, de velho Me chamam pra dançar Meus amigos Se abaixam a mulherada Me despeçam De quem quer me namorar O problema é que eu sou liso Quero reacontecer Se um dia eu me enricar Uma vinha atrás de mim O problema é dessa hora É que eu vou te dispensar Uma vinha atrás de mim O problema é dessa hora É que eu vou te dispensar Sou doido pela morena E por que não tenho dinheiro Ela diz que não me quer Diz que sou o agabundo E que não tenho futuro Para dar ao apoio Isso é papo de patriciano Porque se eu fosse rir Você ia me querer Uma coisa eu te prometo Vou ganhar muito dinheiro E vou dispensar você Uma coisa eu te prometo Vou ganhar muito dinheiro E vou dispensar você Ah, se eu tivesse uma ralho Você vinha atrás de mim Se eu tivesse uma ralho Se eu me besse Uma vô, tu ia gostar de mim Como não tenho dinheiro Você quer me dispensar Eu tenho toda a certeza Se eu tivesse uma ralho Você ia até me dar Eu tenho toda a certeza Se eu tivesse uma ralho Você ia até me dar Ai Pode balançar, pode balançar Essa é a minha rodada O maior balançar do Rio Grande do Norte Pode balançar, pode balançar A Caju Tá ligado aí? Oi, patrão Será que ela já transa? Será aí? Não sei Alô, Jean Alô, velho, mercadoria Um abraço pra vocês E a metaleira Vou dar pressão Mais uma vez, vai Essa menina é bonita Ela é gostosa demais Ela não perde na festa Toda noite ela sai Essa menina é bonita Ela é gostosa demais Ela não perde na festa Toda noite ela sai Será que ela já transa? Não, será que ela já transa? Não, não, não Será que ela já transa? Não, não, não Será que ela já transa? Não, não, não Ela é namorada Considera a vida Será que ela já transa? Não, não, não Nem a gente tem Ela é namorada Considera a vida Será que ela já transa? Não, nem a gente tem Será que ela já transa? Não, será que ela já transa? Não, não, não Será que ela já transa? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas será que ela já dança? 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 Corotela, passavica Todo mundo olhando Seu cubo arrebitadinho Eu fico me marriando Corotela, passavica Todo mundo olhando Seu cubo arrebitadinho Eu fico me marriando Mas será que ela já dança? Mas será que ela já dança? Será que ela já dança? Mas será que ela já dança? Taca o pau, vai! Meu milão! Essa é a rodada, meu patrão! E a metalera botou um pressão! Vai balançando, vai! E é mais sucesso! Chegou! Alô, Marinho! Tchau! 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 Obrigado.